Hoje eu gostaria de destacar a importância para a sua empresa de fazer eventos corporativos, sejam eles online ou até híbridos, ou seja, online e presencial em simultâneo, quando os presenciais forem possíveis. O Covid-19 mudou definitivamente o setor dos eventos, mas é um setor que precisa de se manter relevante para as empresas e para o público em geral. Porque se isso não acontecer, a sua empresa vai perder relevância e vai abrir espaço para a concorrência. É por isso que eu gostaria de partilhar consigo hoje 5 fatores que eu considero fundamentais. O primeiro é que os eventos online continuam a trazer conteúdo relevante para o seu público-alvo. Em segundo, eles permitem manter a sua marca ativa, quando se calhar muitos concorrentes seus poderão não estar a fazê-lo. Em terceiro, eles ajudam a criar uma comunidade em redor da sua marca. Em quarto, eles poderão gerar novos negócios e novas parcerias. E por último, além disso, permite ainda que conheça melhor os desejos e as necessidades dos seus clientes em tempos de crise. O meu nome é Patrick Sardim, eu sou o diretor e fundador da EasyGo. Nós já temos uma vasta experiência em soluções tecnológicas para eventos e para empresas, nomeadamente a nossa solução EasyGo Conference. Se gostou deste vídeo, partilhe com alguém através dos comentários que possa ter interesse em organizar um evento online para a sua empresa.